Sejam bem-vindos ao show do maior comediante do universo, o poderoso Troll. Vocês vão dar muitas risadas com as minhas fabulosas piadas seres inferiores. De quantas vadias é preciso para se trocar uma lâmpada, duas. Uma para trocar a lâmpada e outra para dar o rabo pra você. Que porra de vaias foram essas? A minha piada foi excelente. Não. Foi uma bela merda. Calo-se ser inferior. Agora vou contar mais uma das minhas fabulosas piadas. Já que eu sou um excelente comediante. Ah não. O que nós fizemos para merecer isso? Ah vão a merda. De quantos hambúrgueres compactos é necessário para se fazer um bom churrasco. Uma só. Já que uma vaca gorda já é o suficiente para o churrasco de um mês. E então, não vão aplaudir a minha fabulosa piada? Eu vou aplaudir, mas vai ser um aplauso a base de chifradas. De quantos idiotas é preciso para se levar uma boa chifrada? Apenas um. O Troll. Parem de rir ou vocês vão levar uma chifrada também. Tchau. 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 O que é o que é o que é?